Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o viento. Acho que a primeira coisa nós temos que ver é o seguinte, houve uma mudança na estrutura gerencial do Estado de Santa Catarina a partir do momento que você elimina a Secretaria de Desenvolvimento Regional e constitui essas agências de desenvolvimento regional. É uma mudança significativa porque você reenconcentra o poder político nas secretarias estaduais novamente e ao mesmo tempo você estabelece um novo padrão de atuação do Estado em Santa Catarina em diversas áreas. Isso faz um gancho muito grande com dois ou três temas que são muito pendentes atualmente em Santa Catarina. O primeiro deles é a dívida pública de Santa Catarina. Nós aqui no NECAT fizemos há dois anos já dois seminários. O secretário da Fazenda de Santa Catarina esteve aqui na Semana Acadêmica em 2016, na Semana Acadêmica da Economia, e ficou latente então aquele discurso fanista que é muito comum em Santa Catarina, que Santa Catarina sempre é diferente do restante do Brasil, dizendo que não havia problema, era a única unidade da federação que não tinha problema com a dívida, que tudo estava sendo cumprido rigorosamente e tal. Na verdade, o que estava sendo encoberto eram algumas transferências de recursos, tipo da Selesc para cobrir contas do governo do Estado, e com isso, agora na mudança de governo, a questão da dívida está no centro do debate, uma vez que ela aparece com déficits enormes e nos últimos dias a gente não tem muito acesso a dados oficiais, mas o que a imprensa divulgou é que em 2019 nós vamos entrar com um déficit ao redor de 2 bilhões de reais. Então, a dívida pública em Santa Catarina é um problema, ela tem que vir para o centro do debate na sucessão eleitoral, infelizmente não se está discutindo isso, e nós entendemos que há um conjunto de ações do governo preocupantes sobre isso. Por exemplo, na semana passada, o governo do Estado cortou 300 milhões de reais da Secretaria de Educação para cumprir o rombo das contas públicas. com o discurso que depois esse recurso vai ser repassado novamente para a Secretaria de Educação. Então, veja bem, a gente está tirando dinheiro da educação para cobrir o rombo das contas públicas num discurso que até há pouco tempo se dizia que todas as contas estavam estabelecidas, com rigor controlado, etc. Então, nós vemos que tem algumas névoas no debate em Santa Catarina que precisam ser estudadas. No momento de crise econômica, a arrecadação do Estado cai. Isso é comum no cenário nacional e nas unidades da federação está se repetindo da mesma forma. O grande problema é como que você atua em termos de prioridades do governo do Estado para fazer frente a esse problema da baixa arrecadação. Entendemos que é um problema grave do ponto de vista de transferir recursos da educação que já é problemática em Santa Catarina para cobrir essas fontes. Então, esses pontos a gente precisa rediscutir. E é necessário que se estabeleça um debate em Santa Catarina sobre as prioridades. Porque se você tem problemas nas contas públicas e vai retirar dinheiro da saúde e da educação que já são precárias, como que ficará a situação do povo nesses dois serviços essenciais? É, isso é um problema histórico de Santa Catarina. Você tem regiões tipo o Planalto Serrano, algumas partes do extremo oeste, do oeste de Santa Catarina, que historicamente mantém, então, problemas econômicos e sociais e que a política implantada desde 2003 de descentralização administrativa não resolveu o problema. E isso nós temos claro, inclusive com vários seminários que nós fizemos no NECAT, com um monte de bibliografia, revistas, textos, mostrando, então, que o processo de descentralização administrativa que vigorou em Santa Catarina entre 2003 e 2015, até 2016, quando ocorreu a modificação, ele, na verdade, acabou gerando bastante desequilíbrios regionais. Um exemplo clássico é o seguinte, mesmo que você descentraliza recursos, e isso há um conjunto de estudos já confirmando isso, você jogou recursos para algumas regiões, concentrou em algumas regiões, nós percebemos que as SDRs de cinco ou seis micro-regiões de Santa Catarina concentraram grande parte dos recursos, exatamente por isso. Nessas regiões você tinha o comando político do Estado, ou as figuras que fazem parte do comando político do Estado, e a elas, então, se destinou muito essa secretaria, se destinou muito recurso, que acabou concentrando e gerando mais desequilíbrio regional ainda. Então, você, de alguma forma, por exemplo, pega, vamos pegar um exemplo, você pega, descentraliza recursos do Estado para uma SDR, tipo a SDR de São Joaquim, mas você concentra o dinheiro em São Joaquim, e os municípios próximos ficam excluídos desse processo, e com isso se agrava as condições sociais, exatamente nas regiões que mais precisavam. Então, esse é um problema grave que precisa ser rediscutido em Santa Catarina. Não, veja bem, esse é um discurso que está muito insetado naquela ideia do modelo catarinense de desenvolvimento, que é uma coisa que nós já estamos trabalhando aqui há mais de 20 anos, combatendo um pouco essa ideia, porque por trás dela ela esconde um conjunto de questões que nunca são enfrentadas. Por exemplo, isso que nós estávamos explicando recentemente, que era o problema dos desequilíbrios regionais, por um lado. Por outro lado, mesmo que você tenha indicadores bons de desenvolvimento econômico e social, isso não quer dizer que nós vivemos num mundo perfeito. Ao contrário, Santa Catarina faz parte do Brasil, e o Brasil é uma sociedade extremamente contraditória e excludente. Então, em Santa Catarina, embora com índices um pouco menores, mas há índices de exclusão social muito grandes, revelado tanto em termos de pobreza, em termos de baixos indicadores na área de saúde e educação. E se nós, há um tempo atrás, fizemos aqui, num livro que eu organizei, tem um capítulo que a gente fez o índice de desenvolvimento social de Santa Catarina. E nesse índice, quando... Vou pegar um indicador, por exemplo. Quando você introduz a variável de saneamento básico, esse indicador cai enormemente, porque Santa Catarina se situa entre um dos piores índices do Brasil em termos de saneamento básico. E a gente sabe que saneamento básico é uma condição essencial para melhorar as condições de saúde. E se você for olhar os investimentos nessa área, continuam sendo precários. E esses assuntos, tipo dívida, saneamento básico, infraestrutura, educação, saúde, saneamento, segurança, são temas que me parece que precisariam ser melhor discutidos em Santa Catarina, até para a gente fazer frente a esse discurso um pouco fanista, que Santa Catarina parece ser uma ilha no Brasil, no Brasil cuja sociedade é uma sociedade extremamente problemática e com altos índices de exclusão social. Isso não quer dizer que Santa Catarina não tenha exclusão social. Então nós temos que combater, de fato, esse discurso um pouco fanista, do ponto de vista que aqui se vive numa, entre aspas, numa Europa, quando na verdade é a coisa mais falsa que tem. Nós vivemos no Brasil, e o Brasil é uma sociedade extremamente contraditória e excludente. E não quer dizer que isso não esteja presente em Santa Catarina também. É um projeto que ele já vem há vários anos, ele passou para os últimos governos do Estado, desde 2003, 2004, teve a primeira fase, agora, depois de 2010, teve a segunda fase, que é um financiamento do Banco Mundial, com valores bastante expressivos, para as três áreas básicas, que era infraestrutura, sobretudo de estradas, infraestrutura na área de saúde, e infraestrutura na área de educação. Então, basicamente, aquilo que tinha muita propaganda no governo Colombo, tanto na gestão 1, como na gestão 2 do governo Colombo, que era o mais Santa Catarina, é um grande programa, que talvez Santa Catarina seja uma das poucas unidades da federação com um volume tão expressivo de investimento do Banco Mundial, e que a gente tem muita dificuldade em saber, exatamente, quais foram os volumes dos recursos aplicados, e o que que, de fato, foi feito com esse programa. Porque os dados disponíveis são muito precários, e a gente não tem condições. Então, eu me parece que esse programa, dado o volume expressivo de recursos que ele envolveu nesses últimos oito anos, ele precisaria ser rediscutido. Porque isso, de alguma forma, ajuda a tratar do ponto anterior, que é a dívida, porque o governo do Estado vai ter que pagar esses financiamentos. Então, nós precisaríamos discutir um pouco melhor o que aconteceu com esse programa, onde foram aplicados esses recursos, qual o volume de recursos aplicado, e o que, de fato, se fez em Santa Catarina nessas três áreas prioritárias. Santa Catarina é muito engraçado nesse aspecto, do ponto de vista da não emergência de alternativas a uma história que se repete desde os anos 80, quando se terminou o regime militar, onde se revezam dois ou três grupos políticos que, em determinada circunstância, como foi no governo Luiz Henrique, de 2003, 2010, eles estavam todos juntos. Então, hoje, por circunstâncias de interesse talvez menores entre esses grupos, eles se dividiram, mas o que fica é o seguinte, duas coisas são essenciais. Uma, que não há renovação política em Santa Catarina. E, segundo, há sempre um revezamento, então, provavelmente, as duas candidaturas fortes que serão colocadas, elas representam exatamente esses dois polos de poder que se alternaram no governo nos últimos 30 anos e que, por circunstâncias momentâneas, se juntaram entre 2003 e 2010, mas que agora eles já conformaram dois polos políticos novamente. E, com isso, você reproduz uma trajetória política muito centrada em perspectivas que eu diria até bastantes retrógradas em termos de Santa Catarina sempre reproduzir as velhas elites, mesmo que com um discurso querendo se montar moderno, mas é a representação política do velho. que nós podíamos, se nós fizéssemos um paralelo com o livro do Gessé, que está trabalhando das elites brasileiras, ele trata como que essas elites brasileiras representam um atraso cultural e político do país. Se nós fizéssemos um correlato com Santa Catarina, é exatamente a mesma coisa. Essas elites, que, de alguma forma, se reproduzem décadas e décadas no poder de Santa Catarina, mantendo sempre uma coesão entre elas com esse discurso do fanismo, do modelo catarinense, etc., etc., mas sempre deixando de fazer questões essenciais para melhorar a vida da população.